Muito bem, nós estamos aqui com a Angelita e hoje é dia de comida árabe, mas quem vai explicar para nós é a Angelita. É um chuchu com molho branco, é um tule, ele é feito com alface, pepino, tomate, cebola picadinha, uma farinha de kibe. Aí tem o arroz árabe, que ele é feito com macarrãozinho, cabelo de anjo, você dá uma fritadinha nele antes. E um peixinho aqui, um filé de tilápia milanesa, uma bananinha, um suquinho e a nossa macetazinha do amor que a gente fez pelo Dia das Mães. E aproveitando esse momento, esse momento especial do Dia das Mães, que a gente fez o nosso almoço hoje, queria aproveitar e desejar um feliz Dia das Mães para cada uma que está presente aqui hoje no Centro de Convivência do Roça Grande. Eu costumo chamar elas de minhas filhas, né? Mas no fundo, no fundo, elas são minhas mamães. Eu considero cada uma e a gente é uma família aqui, né? Eu não tive mãe também desde meus quatro anos de idade, mas hoje em dia é um carinho imenso que eu sinto por elas, cada uma delas. E a gente sabe que é um amor verdadeiro, um respeito verdadeiro que a gente tem, né? A gente, todos os dias que elas estão aqui, a gente é abraço. Por que me abraçar? Não, é um abraço porque a gente está com vontade de abraçar, vamos abraçar, né? Vamos beijar, vamos brincar, vamos dar risada. Somos uma família que a gente, o que é ser mãe? É a gente ajoelhar todos os dias e orar pelas mães que estão sofrendo pelos seus filhos também, né? Feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães!